A caminho de casa depois do circo, o macaco com o balão amarelo e o homem de chapéu amarelo perceberam que a luz da professora Wiseman ainda estava acesa. Não me diga que ainda está trabalhando, professora. Claro, são apenas nove horas. O que é isso? É uma corrida? Queremos levantar fundos para a expedição à cidade perdida de Omon. Grande causa, eu quero participar. E aí, quer me ajudar a treinar, George? Ótimo, isso é muito legal. Mas e você, professora? Será que você pretende correr? Eu? Não posso correr. Sabe o que é? Eu tenho muito trabalho. Coitada da professora Wiseman, ela não tem ideia do que está perdendo. No dia seguinte, George estava ansioso para começar a treinar. Ô, George! Espera! Parem! Preciso de ajuda! Que estranho. A professora, que disse que não podia correr, estava correndo. É um desastre terrível e absoluto. Ué, o Tiranossauro Rex caiu? Pior. Os doadores anônimos não vão contribuir com a expedição se eu não participar da corrida. Ah, mas isso é ótimo. Corridas são muito divertidas. Você pode me ajudar a treinar? Eu não sei nada sobre corridas. Não tem problema. Vamos nos encontrar no parque na hora do almoço amanhã. Ah, que bom. Ai, eu estou tão ansiosa. Não, 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 Tiranossauro. Cuidado, cuidado! Essa não. O quê? Ele torceu o tornozelo? Como eu vou treinar para a corrida sem ele? Não. Você está dizendo que quer ser meu treinador? Então, tá bom. Vamos começar a correr. Ei, espere por mim. George achou que ser um treinador fosse só sair correndo. E a professora Weisman seguiria. Simples. George, espera! É, talvez não seja tão simples. Eu estou com tanta sede, George. Você tem um pouquinho d'água? Sim! Tá bom, chega. Eu cansei. Lamento, George. Eu estou cansada demais para correr. Podemos tentar de novo amanhã. O primeiro dia de George como treinador não foi muito bom. Oi, George. A professora Weisman ligou. Ela disse que você tentou ajudá-la a treinar para a corrida. Bom, então não desista, porque eu acho que essa é uma ótima ideia. E eu encontrei uma coisinha que pode ajudar. É um antigo vídeo de treinamento que eu assistia, chamado Corra por Sua Vida. Você é você! Está pronto para correr para valer? Eu acho melhor você tomar notas. Dica número um. Antes de sair correndo, você tem que ir com calma. E tem que alongar esses músculos. Quando o George encontrasse a professora Weisman no parque no dia seguinte, ele queria estar pronto. Alongar é muito bom. O que mais agora, George? Uh! Hora de correr? Mas não muito rápido, tá bem? Então tá legal. Vamos lá. Eu perdi o jeito de cozinhar. Minha comida é pior que comida de gato. Bom, para mim o cheiro não é pior. É que... E certamente o gosto também não é. Não que eu tenha provado comida de gato. Ah, vocês estão sendo gentis. Senhor que não come minha comida, não há por que servir hoje. Ai! Entrega de flores. E elas estão lindas hoje. Pode deixar aí, Héctor. Obrigada. Tudo bem. Não, não, não. Nada de mastigar flores hoje. Nós começamos a comprar de um florista. A Nhoque acha que as flores são o lanche dela. É melhor deixar ela comer as flores. Ela não quer comer minha comida. Ai! Eu vou falar com ele. É isso que dá. Deixar um gato tomar as decisões da cozinha. Jorge queria saber por que Nhoque não comia a comida do chefe, já que ela é visivelmente deliciosa. Talvez amanhã melhore. Talvez não. Acho que isso significa nenhum ravioli para ninguém. Ah, não tem jeito. Vamos ter que fechar o restaurante. Eu vou me aposentar e fazer esculturas em gelo. Ai, chefe, por favor. Não, chefe, precisa ser animado. Onde é que nós vamos comer? Não. Fechar o restaurante seria um desastre. Para onde o chefe e Nat iriam? Como Jorge conseguiria ravioli? Jorge precisava descobrir por que Nhoque tinha parado de comer a comida do chefe. Tem que haver alguma coisa diferente com Nhoque. Jorge quis observá-la para saber o que estava acontecendo. de perder. No específico. Você quer saber? Beleza. Beleza. Bom, talvez ela estivesse comendo em outro lugar George sentiu o cheiro de salsichas deliciosas Mas Yoki não tinha interesse Então não era só a comida do chefe que não interessava ela Você é um macaco, George Não está acostumado com o jardim de infância George queria ser um macaco comportado no jardim de infância O que ele podia fazer Os castelos não eram só para reis e rainhas Mordomos, criadas, cozinheiros e carpinteiros viviam neles também Muita gente vivia nos castelos Ai, ai, eu sempre quis viver em um castelo Lá no alto da colina, com vista para o oceano Aliás, agora eu quero que cada um de vocês desenhe o castelo onde gostaria de viver Ah, ah, eu, eu Sim, Ali E se eu preferir viver dentro de um submarino Então desenhe um submarino Eu tenho que falar com o zelador, já volto, crianças Ah, e se precisarem de mim, estou aqui fora George teve uma ideia Ao invés de desenhar um castelo, por que não construíram? Um castelo para a senhora Goldie morar O que está fazendo, George? O que você está fazendo? É, conta pra gente Ah, quer construir um castelo? Para a senhora Goldie? Aham Ê, vamos lá Vamos Talvez castelos não fossem permitidos no jardim de infância Talvez ele devesse perguntar A estante e a água não são problema, mas a areia no tapete, isso é problema Senhora Goldie, George quer saber se pode construir um castelo Ah, é claro, Ali Só um instante, já estou indo Deixa eu falar dos tapetes Primeiro existem os capachos Depois existem os tapetes de família Que são divididos em pelagem alta e pelagem baixa Não é fácil construir um castelo, mas George encontrou uma maneira Com paredes de estantes e blocos E uma cortina como teto E todo castelo precisa de uma janela E o material escolar do George deu um bom prumo para a construção Enfim, o castelo estava pronto Só precisava de uma árvore Ah, obrigada Foi muito informativo Tenho certeza de que... Ah, minha nossa Foi ideia do George, mas nós ajudamos Quando você falou em castelo, era um castelo de verdade Isso é mesmo maravilhoso É incrível o que podem fazer quando usam a imaginação Vocês trabalham juntos E ainda tem um macaco para ajudar Ah... Viva o George Viva o George É bom ser um macaco convidado Mas também é bom ser um macaco comum A caminho de casa Você tem um bom processador aí É a segunda melhor invenção do mundo A primeira é meu delicioso suco saudável Olha, eu sei que é delicioso Mas vamos guardar o resto para mais tarde, George Bom, então... Tudo bem Eu acho que já está na hora Nossa, como isso é gostoso Você está pensando no que eu estou pensando? Isso aí, vamos lá Para onde foi todo mundo? Todo mundo se arrumou e foi embora Mas não se preocupe Eles voltam semana que vem Uma semana inteira sem suco? O que George iria fazer? Sabe de uma coisa, George? Se tivéssemos nosso processador Poderíamos fazer o nosso próprio suco Olha, tem uma loja de artigos para cozinha ali na esquina Vamos lá Ai, meu Deus Eu não tenho a menor ideia de como usar isso Mas na dúvida Leia o manual de instruções Acho que não tem manual de instruções Não se preocupe Somos um homem esperto e um macaco esperto E vamos conseguir descobrir Alô? O quê? Eu já vou George, desculpe A professora Wiseman precisa de mim no museu Vou escolher um novo tom de amarelo para o salão principal Eu volto assim que puder George achou que um macaco esperto Sozinho poderia mexer nessa coisa O que Jay Suculeto disse que pôs no suco? Ele tem cinco frutas e vegetais E mais um ingrediente secreto especial Cinco frutas e vegetais E todos pareciam ser vermelhos Maçãs são vermelhas Pimentões Morangos E melancias George não sabia o que era repolho Mas era a última coisa vermelhada na geladeira Cinco coisas vermelhas Agora George precisava de um ingrediente especial Um peixe vermelho Um peixe vermelho? Por que não? Tá bom Talvez o peixe cru não seja um ingrediente especial para suco Acho que tem uma foto nesse livro Aqui está Está vendo essa coisa? Isso é um germe Alguns germes são bons para você Mas os ruins podem te deixar doente Olha, esse é o seu corpo O seu nariz Boca Barriga Esses são os pulmões Quando você espirra Ou tosse São os seus pulmões se apertando Tentando forçar os germes ruins para fora Já chega de biologia Hora de você descansar George não queria descansar Ele queria se livrar do germe ruim Se soubesse como George viu um rosto Um rosto que já tinha visto antes No espelho Era ele A boca de George era incrível Parecia uma caverna gigante Uma caverna com eco Um chão espojoso Que era sua língua E, melhor de tudo Uma nave espacial George decidiu encontrar o germe ruim E se livrar dele Assim que descobrisse como fazer aquela nave funcionar George estava maravilhado Ele não sabia que Nhoque sabia pilotar George sabia que eles estavam em algum lugar acima de sua boca Mas onde? Felizmente, Nhoque descobriu uma placa muito útil Eles estavam no nariz do George E não estavam sozinhos Aí meu chão O tute está na área No seu nariz Só no seu nariz No seu nariz Ative o seu nariz Você vai ficar Vai espirar Não vai conseguir Nem respirar Na sua barriga Vai descer Vou chegar na sua barriga Ele já está Não coma nada Porque senão Eu vou te dar uma indigensão Canta em germete Vai, tudo só Isso aí Eu estou gostando tanto que quero fiz Vai, tudo só Eu adoro esse lugar Nos seus pulmões Agora onde vai? Nos seus pulmões Quem está nos seus pulmões? Vai ficar arrogante Vai, tudo sim É melhor você nem sair E se é o que você quiser culpar É só o Tuts Você chamar Te fazer culpar E te fazer tremer É o nosso dever Somos germes Somos germes Somos germes Caco com fome Nunca recusa um convite Para comer tacos E burritos Mesmo sem saber Que comida era Os tacos levam carne Os burritos São legumes E queixo Enrolados em uma tortilha Buen provecho Essa é a minha mãe Maritza Meu pai Luiz Você conhece Esse é meu tio Félix E a minha irmã Cecília Marco me contou Que você está triste Com a história do palco coberto Nós também estamos, George É Tentamos tocar de manhã na rua Mas tinha tanto barulho Foi bem pior do que no metrô Seria bom ter um lugar Onde as pessoas pudessem Realmente ouvir nossa música Comer boa comida Falar sobre música Isso fez George Lembrar-se da última vez Que foi ao pisquete Você pensou em algum lugar, George? Onde as pessoas possam nos ouvir? Com licença, estou passando Com licença, George Não é ótimo Todo mundo veio aqui Para ouvir a banda O pisquete Podia ser bom Para um violinista Que passava de mesa em mesa Para ser ouvido Mas isso não estava funcionando Para uma banda inteira George e Marco Resolveram achar um lugar Que não fosse tão cheio Ou barulhento Você mora aqui? Olá, perro George esperava que o saguão funcionasse Assim, ele poderia ouvir a banda O tempo inteiro Então você acha que se nosso som Ficar bom aqui O som da banda vai ficar bom? Para a surpresa de George O som deles não ficou bom O som ficou meio... Abafado Exceto para a Hundley George achou que o som ficaria melhor no zoológico Onde não havia cortinas ou tapetes Mas os leões faziam muito barulho Não havia leões ou tapetes na estação de trem E o espaço era grande e bastante para a banda Grande demais O teto alto fazia com que a música fosse difícil de ser ouvida A ponte lembrava o palco coberto Mas lá fazia muito eco Então, precisamos de um lugar grande e bastante para a banda Mas não enorme Com teto alto Mas não muito alto E sem leões, nem tapetes, nem garçons Oi, George E oi, amigo do George Olá Vocês virão para a inauguração hoje à noite? Maravilhas dos Maias É nossa maior exibição arqueológica até agora Vai ter comida e muitas pessoas Tragam seus amigos Muitas pessoas? Será que Mark estava pensando a mesma coisa que George? Espera! O que foi? A senhora gostaria de uma boa música esta noite? Minha família tem uma banda Música? Mas que ideia fantástica, meu amor Sete horas Vejo vocês lá É só uma chuvinha Eu vou pegar um guarda-chuva Eu sei Vamos ver lá no sótão Eu sabia que tinha um guarda-chuva Jorge achou que o carrinho era ótimo Ele seria perfeito para carregar coisas Eu devia me livrar de algumas dessas coisas Você quer ele? É claro O meu primeiro chapéu amarelo Esse eu vou guardar Jorge adorou seu novo carrinho Só precisava de coisas para colocar nele Ele era muito pequeno para uma vaca Ele poderia levar um monte de cocos Mas não existia nenhum coqueiro ali Isso era o que Jorge poderia colocar Gravetos interessantes Quando o Jorge finalmente saiu da floresta Ele tinha uma coleção e tanto Oi, Jorge Ei, você quer provar um suco delicioso Feito com as maçãs que eu mesma colhi? Quer a garrafa toda? Tem que pagar 3,50, por favor Por que você e a Ellie não fazem uma troca? Era isso que a gente fazia quando era criança? É Eu gostei dele, mas eu não quero trocar por gravetos Mas eu gostei do carrinho Jorge não sabia se queria abrir mão do seu carrinho Mas por outro lado, o suco era delicioso Não se esqueçam, crianças Depois que vocês trocarem, está trocado A gente sabe Ele também faz barulho Toma aqui, Jorge Na manhã seguinte, Jorge tinha terminado todo o suco E sentia falta do seu carrinho E sentia falta do seu carrinho Havia tantas coisas divertidas que ele poderia fazer Como brincar de pique-esconde Ou carregar um peixinho dourado por aí Mas o carrinho já era A não ser que ele o trocasse de volta Por alguma coisa que a Ellie gostasse Jorge estava fazendo o possível para não acordar o homem do chapéu amarelo Mas hoje era sábado E Teddy levaria Jorge ao zoológico para ver o dragão Tudo bem, eles não iam ver um dragão que cospe fogo de verdade Eles iam ver um dragão de Komodo Que é mais como um lagarto gigante Bom dia, Jorge E aí, animado para ver um dragão? Então, o metrô é uma enorme rede de trens que andam no subterrâneo É isso aí Tem um metrô bem debaixo dos nossos pés E ele leva milhares de pessoas E, às vezes, um macaco Para todos os lugares da cidade Como o zoológico E a entrada fica no final dessas escadas Opa! Espera aí! Não! Jorge, para! A gente tem que... Pagar Desculpe, policial É que é a primeira vez dele no metrô Ah, não se preocupe Por mim, macacos entram de graça Pelo caminho, vamos passar pela estação Puerto del Sol Que é o bairro onde o Marco mora E Chinatown Onde comemos comida chinesa Reginaldo Figueirão a terceiro Palhaço profissional a seu dispor Para onde os meninos vão? Ao zoológico, ver um dragão de Komodo Não precisam ir tão longe, meu bom homem Se vocês podem ver um dragão de Komodo Bem... Aqui! Sim, eu sei É uma girafa É o único animal que eu sei fazer Até logo! Tá legal Tudo bem, então Ei, Jorge Você quer um mapa do metrô de recordação do dia de hoje? Tá legal Espera aqui Eu volto já Jorge queria entrar no trem Então ele entrou Ah, ainda bem O trem chegou Cadê o Jorge? Jorge! Você, segura aí Jorge, eu... Espera, o meu macaco tá aí dentro Jorge, desce na próxima estação E fique esperando por mim lá E agora? Interessado em outra girafa? Ah Oi, amigo É a primeira vez que eu tenho um macaco no meu trem Quer ver como eu conduzo essa coisa? Quem sabe quer me ajudar? Ó, daqui eu controlo a velocidade do trem Os freios e as portas Pronto, os trabalhadores já terminaram E a luz está verde Então é hora de ir em frente Então vamos tocar a buzina Agora empurre a alavanca pra frente devagar E vamos botar esse trem pra andar E chegamos na nossa próxima parada Puerto del Sol Muito bom Pode conduzir o meu trem quando quiser Tchauzinho São poucas as coisas que chamam a atenção de um macaquinho curioso Mas o que será isso aqui? Tudo bem Olha, é da minha mãe Feliz aniversário da sua mãe Ah, mas que gracinha Hoje é seu aniversário? É isso mesmo E o George e eu vamos sair pra comemorar Atrasado por um compromisso Guarda isso pra mim, por favor, George Eu volto às sete horas E aí vamos comemorar Tchau, George Se hoje fosse meu aniversário Eu daria uma festa Você quer dar uma festa? Uma festa surpresa? Melhor ainda Quer saber como se dá uma festa? É fácil como A, B, C, D Tudo o que você precisa é de A de amigos B de bolo C de casa E D de decoração A, B, C, D Isso não parecia difícil O homem do chapéu amarelo voltaria às sete George só tinha quatro horas para preparar a festa Ele já tinha uma casa para usar E os amigos de Ted estavam todos na sua agenda Então C e A estavam resolvidos Mas George ainda precisava de B e D Bolo e decoração Você quer que eu convide as pessoas dessa agenda aqui? Todas elas? Tudo bem Sete? Ah, você quer dizer às sete horas Entendi Já que você me convidou para a sua festa Eu vou dar a você meu bolo de frutas congelado Por conta da casa É só escolher o tamanho, George Uma festa grande pede um bolo grande O grande então Lógico Vai ser uma grande comemoração É aniversário, é? Então posso ampliar a foto para você Daria uma decoração linda Pode escolher o tamanho Normal, enorme ou mega ultra Mega ultra, então Olá, George Todo mundo está vindo Eu só tive que falar chapéu amarelo E todos disseram sim Ah, eu vou levar isso tudo lá para cima Você não quer pegar uma escada para pendurar a estrela? George pensou que a escada menor seria perfeita Cinco horas? Puxa, eu tenho que voltar para o trabalho Mas a Handley pode ficar Vejo vocês na festa George havia escolhido um bolo grande demais Ele não entrava no freezer Felizmente, estava frio na varanda Isso resolvia o B de bolo Agora era o D de decoração George também havia escolhido um bolo grande demais Segredo que macacos adoram carros Qualquer tipo de carro Pronto? Preparar e... Já! Que parada maneira E por falar nisso Devia ter visto o tombo que eu quase levei na corrida Eu estava descendo a ladeira Acelerando ao máximo que a gravidade me permitia Aí eu perdi uma roda Olha, eu acho que o Bill está falando de corrida de carrinhos, George As crianças que participam constroem e pilotam seus carros E tem uma corrida hoje na ladeira Boysenberry Olha Dá uma olhada É, Bill, aquele carrinho ali é lindo de verdade Foi você mesmo que construiu? Fui eu mesmo Botei direção na traseira, freios calibrados E botei um paraquedas Você colocou um paraquedas nele? Não custa se prevenir Eu também Eu quero construir um carro assim e quase cair na ladeira Vocês querem participar da corrida de carrinhos? Sim, 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 mil vezes sim Se fala sério, então precisa do livro de regras Nele tem tudo do que vocês precisam e como montar o carrinho Peraí, quer que eu te ajude? Sabe, eu era um piloto muito bom na época em que corria Desculpa, mas é contra as regras Os competidores têm que construir seus próprios carros Ah, é, tudo bem Então podem pegar emprestado qualquer coisa que virem pela casa Pode ficar com o livro Eu não vou mais precisar dele A corrida começa às duas em ponto Vejo vocês lá Tchauzinho Bill estava certo O livro tinha todas as informações Se pelo menos eles soubessem ler O carro Alguma coisa, alguma coisa, carro Mais alguma coisa Hum, esse livro tinha que ter mais figuras Uma figura Parece uma coisa necessária A parte de sentar Eles também precisavam daquilo O volante Igualzinho ao do carro do homem E rodas para sustentar o carro Ei, George Está vendo essa coisinha aqui parando a roda? Eu aposto que é o freio Um freio? Talvez esse livro mostrasse como construir um carro Ah, é Vamos só seguir as figuras Um Dois Três E quatro É, vamos lá no nosso celeiro O meu avô guarda várias coisas lá dentro Isso, ótima ideia Vamos levar a carrocinha Talvez a gente encontre coisas de carro no caminho Opa Ué, a carrocinha não estava bem aqui? É Ah, essas flores vão ficar lindas naquele caiaque velho Oi, senhora Quint Adivinha só George e eu vamos construir um carro para competir na corrida A gente só precisa de peças de carro Bom, se vocês virem peças de carro largadas por aí, podem pegar Ah, acho que esqueci minhas luvas lá dentro Um barco quebrado e a carroceria do carro se pareciam bastante Eles são praticamente a mesma coisa E olha só, George Aqui já tem dois lugares Um para você e um para mim Ah, ah O time de Marco Os ursinhos contra os tigres bebês Ei, George, me passa a bola Eu queria repater tão bem quanto agarra a bola Eu ainda não consegui fazer um home run Um dia você vai conseguir, Marco E enquanto isso, você é nosso interbase preferido. Bem, George, vou te apresentar ao técnico. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchau. Boa sorte no jogo. Oi, técnico. Esse é meu amigo George. Aperta aqui, garoto. Se é para eu ser um bom rebatedor, eu vou precisar praticar mais. Você pode arremessar? Ei, quem está no comando aqui? Não, é uma boa ideia. E você, garoto? Quer fazer o aquecimento com o time? É! O rei! Atenção, Marco. Mantenha seus olhos na bola. Bom trabalho com a luva. Nossa, como você corre! O aquecimento acabou, pessoal. Está na hora de jogar baseball! Olá, fãs do Benzibon. Vai ser uma competição emocionante dos ursos contra os tigres. Nosso anotador de pontos está totói e não pode vir. George pode anotar os pontos. Acha que consegue, garoto? Tem que pendurar um número novo toda vez que um time marcar ponto. Então, o que você está esperando? Vai para o placar! Joguem a bola! Esta deve ser a tabela do placar e aqueles devem ser os números. Bola alta! E é o nosso primeiro a eliminar! Três strikes e é o segundo a eliminar! É uma arrebatida precisa para a segunda base! Que recepção de Marco! O arremesso para a primeira base e é o terceiro a eliminar! Agora os ursos estão na frente! No terceiro a eliminar, George descobriu que às vezes os anotadores de pontos têm bastante tempo livre. Vai! Um home run! Você consegue! E o arremessador se prepara? Marco o rebate para o jardineiro direito e fica salvo na primeira base! Uma sacada forte para o jardineiro direito! E parece que ele está com dificuldade para pegar a bola! Corre! Corre! Vai! Será que Marco vai conseguir marcar na primeira base? Calvo na base! Isso, Marco ponto para os ursinhos graças ao slide sensacional de Marco! Hora de colocar um número. É, pessoal, eu vou limpar meus óculos porque eu não vi cinco pontos sendo marcados. Ei, George! Esse é o número errado! Mais baixo! George, você é muito bom em pendurar números, mas agora eles precisam ficar na ordem. O que ele queria dizer com na ordem? O cacaco com fome nunca recusa um convite para comer tacos e burritos, mesmo sem saber que comida era. Os tacos levam carne. Os burritos são legumes e queijo enrolados em uma tortilha. Buen proveito! Essa é a minha mãe, Maritza. Meu pai, Luís, você conhece. Esse é meu tio, Félix. E a minha irmã, Cecília. Marco me contou que você está triste com a história do palco coberto. Nós também estamos, George. É? Tentamos tocar de manhã na rua, mas tinha tanto barulho. Foi bem pior do que no metrô. Seria bom ter um lugar onde as pessoas pudessem realmente ouvir nossa música. Comer boa comida, falar sobre música. Isso fez George lembrar-se da última vez que foi ao pisquete. Você pensou em algum lugar, George, onde as pessoas possam nos ouvir? Com licença, estou passando. Com licença, George. Não é ótimo. Todo mundo veio aqui para ouvir a banda. O pisquete podia ser bom para um violinista que passava de mesa em mesa para ser ouvido. Mas isso não estava funcionando para uma banda inteira. George e Marco resolveram achar um lugar que não fosse tão cheio ou barulhento. Você mora aqui? Olá, perro. George esperava que o sabão funcionasse. Assim, ele poderia ouvir a banda o tempo inteiro. Então você acha que se nosso som ficar bom aqui, o som da banda vai ficar bom? Para a surpresa de George, o som deles não ficou bom. O som ficou meio abafado. Exceto para a Hundley. George achou que o som ficaria melhor no zoológico. Onde não havia cortinas ou tapetes. Mas os leões faziam muito barulho. Não havia leões ou tapetes na estação de trem. E o espaço era grande e bastante para a banda. Grande demais. O teto alto fazia com que a música fosse difícil de ser ouvida. A ponte lembrava o palco coberto. Mas lá fazia muito eco. Então, precisamos de um lugar grande e bastante para a banda, mas não enorme. Com teto alto, mas não muito alto. E sem leões, nem tapetes, nem garçons. Oi, George. E oi, amigo do George. Olá. Vocês virão para a inauguração hoje à noite? Maravilhas dos Maias. É nossa maior exibição arqueológica até agora. Vai ter comida e muitas pessoas. Tragam seus amigos. Muitas pessoas? Será que Marco estava pensando a mesma coisa que George? Espera! O que foi? A senhora gostaria de uma boa música essa noite? Minha família tem uma banda. Música? Mas que ideia fantástica, meu amor. Sete horas. Vejo vocês lá. O metrô pode te levar a qualquer lugar da cidade. Até ao antigo Egito. Graças ao museu. Isso é muito legal. Parece exatamente com o de verdade. Tá vendo? Ah, isso é um falcão. Informa as pessoas que essa é a embarcação do faraó. Ah, a minha professora de história vai adorar isso. Pelo menos espero que ela adore. Eu preciso de um nove. Agora só falta fazer mais uma coisa. Ver se flutua. Acho que dá pra testar o barco na banheira. Mas no antigo Egito, os barcos tinham que enfrentar tempestades e mares bravos e crocodilos. A banheira provavelmente não tinha nenhum crocodilo. Mas o Endless Park tinha. Bom, estátuas de crocodilos. Bem pensado, George. Esse é o lugar perfeito pra eu testar o meu barco. Relaxa. Eu tô no quinto ano. Tô preparado. Ah, caramba. Que beleza. Eu posso ver se meu barco aguenta um tempo ruim. Ah, ah, ele tá molhado e continua, é... flutuando. A minha professora de história vai ficar impressionada. Quer dizer, eu fiz mesmo o meu dever de casa. Eu preciso tirar nove nessa matéria. George tinha certeza de que Steve ganharia um nove. O dever de casa flutuava muito bem. Infelizmente, estava flutuando para longe. Volta aqui, barco! Talvez George conseguisse fazer o barco ir em sua direção. Bem pensado. A gente pode fazer outra onda com essa pedra e fazer o barco ir pra margem. Ai, eu afundei o meu dever de casa. Ah, uhu, uhu! É impossível de afundar. Eu devia tirar um dez. Uh-huh! Rápido, pega ele! Ai! Uh-huh! Ah! Ah! Ah, olha só como ele aguenta a correnteza. Eu sou um construtor de barco profissional. Uh-huh! Uh-huh! Ah, é verdade, o barco. Acho que eu devia tirar uma nota onze. Se pelo menos eu conseguisse pegar ele. Ah! 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 Ótimo, George. A gente pega ele na ponte. Nós precisamos de alguma coisa pra pegar ele. Vamos usar isso. Pode me dar uma mãozinha? Ah, tá. Não, George! Ele tá indo embora! Ah, não! Com licença, me desculpa. Eu tô passando. Resgate do dever de casa de história. Ah! 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 O barco do Steve está indo embora. Ah! Estaria. Se o bueiro estivesse treinando. Mas não era o caso. Legal. Até que alguém limpasse. Espera, garoto. Não pode descer aí. É um dia que foi um door do. Porque ele e o doorman estavam esperando uma entrega muito divertida. Não você dorme na noite? Me neither. Eu estava muito emocionante sobre a grande entrega. Oh, meu Deus! Nós gostamos de ver você! Quando o doorman disse a grande entrega, ele disse a grande entrega. O que é? Meu destino town. A whole town? In a box? Uh-huh. É para o meu trem set. Eu gostaria de configurar isso agora. Mas eu estou com o trabalho. Sim, nós vamos configurar isso. Nós amamos tremendo. Ei, obrigado! Ok. Cool! Hundley e o doorman tinha construído o maior trânset de novo. Há um futuro town, um farm town, e até mesmo um mountain town. He-he-he! He-he! 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 E-he! É tudo bem, cara. Se você está preocupado, se você não está aqui e guarda-lhe. Você pode dormir quando eles estão terminando. Uh-oh. Hundley não restou até o último peito de trânsito tinha sido feito. houve. Houve. Sem tudo para ver como foi. Houve. Mas antes de ter Nickerson a spy veio já foi. Houve? Não é boa. Ah! Ah, ah! 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 A pin foi perdida. Não se preocupe, vamos encontrar. Não só a pin foi perdida, mas a apartment foi uma wreckagem. Eu queria que fosse uma maneira rápida para siftar todo esse arco. Ei, bom ideia, Jorge. Nós podemos fazer sifters com os nossos dedos. Mas sifting é uma coisa rápida. E é uma coisa difícil. É made a sleepy dog even sleepier. Eu me sinto como um mino em algum outro filme. Oh, meu caro, meu caro, meu caro. Carlin' little pin First we had you, then we lost you Wish we'd see you once again First we had you, then we lost you Wish we'd see you once again Morning, deputy. Big day today with the train tracks joining up. I wrote a little song all about it. Would you like to hear it? It goes something like this. Prairieville was neat and clean Had the best sheriff you've ever seen His deputy was on the ball Though he was just inches tall Prairieville, prairieville Way out yonder further still Prairieville, prairieville Stuck out in nowhereville But all that's about to change When the tracks join across the range When the tracks join across the range Na cidade, todos os tipos de coisas fazem música na primavera. Pássaros Abelhas Bandas E um certo macaco chamado George Obrigado Era pra banda Oi gente Eu tenho que ir É dia das mães Nós vamos comprar um cartão pra titia Até mais A gente esqueceu do dia das mães Você quer comprar um cartão também? Quero Mas a mamãe faz tanto por nós Acho que eu queria fazer alguma coisa a mais por ela Isso, uma festa Que ideia maravilhosa Papai, a gente pode Legal Vamos dar uma festa pra mamãe Podemos fazer as comidas preferidas dela Tudo bem Mas a mamãe vai ver a gente cozinhando E aí ela vai querer cozinhar Aí não vai ser mais uma festa pra ela A gente cozinha e dá a festa na casa de outra pessoa Grande ideia, George Vamos fazer a festa lá em casa É isso Aí sim será uma surpresa É muito gentil da parte de vocês Obrigado Venham Vamos indo Mas Enquanto cozinhamos A mamãe foi querer saber onde estamos Aí o papai devia dizer que estamos brincando com o George E que é pra ela vir nos buscar às cinco Mas Talvez a gente não esteja pronto às cinco O papai devia levar a mamãe pra passear na Avenida N E quando a gente estiver pronto Fazemos o sinal na janela assim E aí depois ela sobe e a gente grita surpresa Uau Olha, vamos agora porque a gente não tem tempo Arrumamos tudo e vocês compram as coisas Tudo bem Estou sempre pensando Mamãe vai ficar tão surpresa George A gente devia fazer uma pinhata George já tinha quebrado pinhatas antes Mas ele nunca tinha feito uma Isso seria divertido Uma vez eu ajudei meu tio a fazer uma Eu acho que lembro como Primeiro, você enche um balão Depois mistura cola e água Depois molha pedaços de jornal para fazer papel machê desse jeito Aí você cobre o balão com papel machê Vamos fazer uma pinhata em forma de burro Porque é a única forma que eu sei fazer Tem abacate Pimenta malagueta Cebola Ovos Açúcar Feijão preto Queijo Tomate Pronto Ah, que bom Maravilha Nós temos tempo de sobra Talvez agora a nossa pinhata esteja seco bastante para decorar Eu esqueci Às vezes demora muito para o papel machê secar Muitas vezes dias Se a pinhata não secar até a hora de pendurar Ela vai desmoronar, George Surpresa! Talvez tivesse outro jeito de fazer uma pinhata Tinha que ser alguma coisa que desse para encher de doces Que fosse feita de papel Que pudesse ser quebrada com o bastão Para a pinhata? É isso aí Mas... Uma lata de passas não parece muito com uma pinhata É isso aí É isso aí